Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Jairo Camargo Neves, radialista. O programa Empresários em Destaque desta semana traz como entrevistado o radialista, o conhecido radialista Jairo Camargo Neves. Jairo, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Uma grande alegria. Prazer, prazer é meu. E uma grande honra, Jairo, tê-lo por aqui. A honra pode ser sua, mas o prazer é meu, né? Maravilha, maravilha. Fico contente, ué. Jairo, eu quero começar a nossa conversa falando da sua biografia. Você tem, praticamente arredondando, 60 anos de rádio. Sim. Pergunto, o que o rádio te ensinou, Jairo? Ah, rapaz, todas as profissões têm os seus mistérios, os seus segredos, né? A pessoa precisa ter dom pra encontrar o seu caminho. Então, trabalho, seja ele qual for, ele ensina pra quem quer aprender a ver, porque tem gente que vive e não aprende, né? Entendeu? Que vive anos e anos e tudo que ele viveu não serviu pra nada. Pra mim foi muito importante, abriu novos horizontes, principalmente na área da comunicação, né? No rádio. E o rádio sempre esteve na minha vida, né? Porque o meu pai tinha na rua Carioba, em Americana, a chamada rua dos Tremendão, rua famosa em Carioba, né? Rua Carioba. E meu pai tinha uma loja. Chamava-se Rádio Oficina Confiança. Quando ele vendia eletro, eletrônico, fazia concerto de rádio, de televisão, né? E eu era garotinho, eu ia lá com ele, né? E ele fazia os microfones com o próprio alto-falante, fazia microfone, ligava num rádio lá e eu ficava brincando lá. Então, desde que eu já me dava bem com isso, né? Mas ao longo da minha vida, antes de me dedicar totalmente ao rádio, eu posso, né? Acho que é até melhor que ficar mais natural, né? Porque o negócio aqui tá engrossando aqui. Então, a vida é o seguinte. Eu, antes de ficar trabalhando em rádio e já trabalhei na televisão também, eu fiz outro serviço, né? Eu fui vendedor de calçados, trabalhei em loja de calçados muito tempo, quando era um garotão, né? E depois fui vendedor, eu sempre trabalhei lidando com gente. E isso ensina você a adquirir muita experiência, né? Sim, sim. Vale a pena. Agora, ainda sobre o rádio, Jair, ou sobre os meios de comunicação. 2019, nós perdemos, infelizmente. Ricardo Boeixar e, recentemente, Paulo Henrique Amorim. No seu ponto de vista, Jair, o que isso significa para o jornalismo brasileiro? Olha, os tempos modernos estão acabando com uma coisa que é muito importante. É a criatividade do ser humano. Quando eu digo os tempos modernos, eu me relaciono a máquinas, computadores, até calculadoras, porque o ser humano hoje, ele não pensa mais, ele precisa de uma coisa, ele aperte um botão. E isso tira o raciocínio. Por exemplo, matemática. A matemática é tudo na vida das pessoas, não é? Sim. Mas, hoje em dia, quando você vai fazer conta, o que você usa? Proculadora. Então, você não está pensando. Então, eu tenho o meu sogro, que já é falecido, ele fazia negócio, ele vivia no mundo dos negócios. E ele punha os dedos aqui entre os mãozinhos da mão. Então, eu estava fazendo aquelas contas faraônicas, altas, e ele ficava só com os dedinhos aqui, é onde ele controlava os números. Quando terminava o negócio, ele já sabia o resultado. Você consegue fazer isso? Não. E essa juventude de hoje consegue fazer? Também não. Então, na área, aí você há de perguntar para mim, mas por que você está falando isso que não tem nada a ver com o que eu perguntei? Eu vou te explicar. Também no ramo de jornalismo, existem mais aquelas reportagens que eram feitas investigativas? Não. Não tem. Porque hoje os reportes de jornais, revistas e mesmo de TV, eles recebem uma pauta, vai lá, faz a pauta dele, acabou, ele acha que ele já cumpriu o dever dele. E cadê a criatividade? Porque os jornalistas mais antigos, assim, na minha faixa, e tipo desses que você falou o nome aí, eles viveram a vida deles de jornalistas criando. Criando. Outra vez, meu, eu estou ferrado aqui. Então, é só trabalhando. Tem grandes cantores hoje? Tem grandes cantores hoje? Grandes compositores? Grandes escritores? Quando você fala em gênio da poesia, os de hoje você nem lembra o nome. Você vai lembrar de Drummond, de Andrade e tal. Então, o progresso, através da máquina, está cortando a criatividade do ser humano. E sem contar que quanto mais o mundo avança, qual palavra que já não foi dita? Com a ideia que já não foi criada. Então, nós temos que se adaptar ao momento que nós estamos vivendo. Mas a realidade dos fatos, quando você faz essa pergunta, é que pela falta da criatividade que dá experiência para quem faz e trabalha, ela vai diminuir no campo dos grandes jornalistas, das grandes estrelas, das grandes cantoras e de todos os ramos de atividade. Hoje tudo é mais ou menos mecanizado. Rogério, nessa linha, eu queria agora, saindo agora desses nomes e agora perguntando um pouco para você. Recentemente, você ganhou uma homenagem, o título de cidadão americanense, concedido pela Câmara Municipal de Americana. Nesse sentido, você entende que isso é uma homenagem de um jornalista que se enquadra nessa configuração que você acabou de me dizer? Olha, primeiro eu quero colocar a coisa de uma maneira que eu seja bem entendido e não seja mal interpretado. Eu sempre fui contra esse negócio de cidadão, de doar, de dar prêmio para o cara que fez alguma coisa pela cidade. Eu sempre fui contra isso, porque no meio dessas promoções políticas, a maioria dos títulos de cidadão ou de medalhas, de benemérito, essas coisas, são feitas por políticos. Porque muitas vezes, para fazer média com o cara, etc. e tal, ele dá o prêmio para o cidadão, sem que o cidadão tenha merecimento disso. Por exemplo, como é que você vai dar o título de cidadão para um delegado de polícia? Eu vou te dar com um exemplo. Se ele ganha para fazer o papel dele de delegado, como é que você vai dar título de cidadão para um radialista? Que tem um veículo na mão. Que tem um veículo na mão e ganha para fazer o serviço dele. Ele não está fazendo porque ele gosta. Ele está fazendo porque ele ganha. Ou mesmo com um padre. O padre não ganha para ser padre. Não é para praticar os atos dele. Tudo bem. O título de cidadão tem que ser dado para pessoas especiais. para pessoas que doaram fora do seu trabalho, a sua vida, para ajudar a cidade, a comunidade, para ajudar o próximo. Esses, sim, merecem. Vou citar um nome. Você acha que é uma pessoa que você deve ter conhecido. Por exemplo, o Jamil Salomão. Lembra do Jamil Salomão? Sim, sim, sim. Era um homem bem emérito. Ele trabalhava como representante comercial e, nas horas vagas dele, ele era um bem emérito da cidade. Então, eu sou contra se dar prêmio para quem está ganhando para fazer aquilo que ele faz. E a maioria dos títulos de cidadão é dado em cima disso. Política, não é? Então, Jair, nesse sentido... Mas, no meu caso, eu, por exemplo, eu usei sempre o rádio para beneficiar as pessoas. E, por isso, eu acabei enveredando o caminho também da benemerência, né? Praticando atos, ajudando a cidade. E fora da minha atividade profissional, acabei me envolvendo através do rádio nesse trabalho de também, mesmo fora do meu horário de trabalho, poder contribuir com a cidade. Agora, não estou dizendo isso para me defender pelo título que eu ganhei, porque eu agradeço. Eu acho que o título é um reconhecimento, é um agradecimento que a cidade faz àqueles que contribuíram com ela, mas eu acho que a grande maioria dos que ganharam o título de cidadão não merece. Nessa linha, Jair, se você fosse um vereador e fosse conceder esse título para alguém de americana, no seu ponto de vista hoje, quem deveria ganhá-lo? Rapaz, é difícil você falar. Se eu fosse dar um prêmio hoje, no dia de hoje, não vou me lembrar aqui, porque você está fazendo uma pergunta de surpresa. Eu estava preparado para isso, né? Porque você tem que pensar para... Esse é o problema. É aquilo que eu estava falando. O vereador, ele escolhe um nome e vai lá e bota lá, muitas vezes, por política. Agora, para você escolher uma pessoa merecedora de um título, você tem que analisar a vida dela, conhecer muito bem ela e saber do trabalho que ela prestou ao município, não é verdade? Sim. Porque se a pessoa não tiver mérito, ela não merece receber. Então, eu, no momento em que você perguntou assim, dessa maneira de surpresa, eu teria que pensar. Tá, entendo. Porque isso aí tem que ser avaliado. Tudo que é desorganizado não tem valor nenhum. Você tem que se organizar. Quem que merece? Está vendo como é difícil? Quais parâmetros a gente vai colocar na mesa? Para quem que eu vou dar um título de cidadão? Eu tenho que ver por que valor, por que mérito, para mim não ficar dando o título com o cidadão que não mereça. Concorda comigo? Com certeza. No momento eu não tenho nome nenhum. Jair, falando sobre política, eu gostaria muito de ouvi-lo. Quais são as suas perspectivas em relação ao futuro político desse país? Olha, rapaz, o Brasil é um país novo. Tu me confunde em muitas coisas. Por exemplo, e você tem que analisar também o Brasil desde a sua descoberta. Os americanos, os Estados Unidos, por exemplo, e aqui eu não vou fazer nenhum menos preso a raça nenhuma. Entenda bem. Os ingleses, quando foram para fazer a América, fazer os Estados Unidos, os ingleses eram um pessoal experiente na Inglaterra. Eles foram lá para fazer um país. Era um povo culto, inteligente. Eles foram, como se diz assim, fazer um país, colonizar um país. Já no Brasil foi diferente. Os portugueses vieram para o Brasil para tirar tudo o que tinha aqui. Eles não estavam afim de fazer Brasil nenhum, nada. Tanto é que quando eles foram embora daqui, eles não deixavam nada no país. Eles estavam afim de ouro, porque tanto os portugueses como os espanhóis, eles não vieram para a América. Quando os espanhóis ficaram na América toda, porque a maioria dos países aqui da América são da língua espanhola. Eles devolveram tudo. Depois que eles tiraram tudo o ouro que tinha, os objetos de valores que interessavam para eles, eles abandonaram o local. Foi o que os portugueses fizeram com o Brasil. Então o Brasil é um país que foi criado mesmo na raça. E é um país ainda que tem muita ignorância no sentido cultural, muito analfabetismo. Quase 70% do povo brasileiro recebe analfabeto. Ou existem aqueles que são analfabetos funcionários. Então, não tem problema. Você vai para o Nordeste brasileiro, é um problema. Entendeu? É um lugar bonito, lindo, o povo é gente boa para caramba, mas os coronéis da política lá no Nordeste e no Norte do país, eles dominam o povo lá. Porque se a educação aqui no Sul do Brasil já é ruim, imagine no Nordeste e no Norte do país. Concordam comigo? Com certeza. Então, o Brasil tem muito a oferecer ainda. É um país... Eu acho... Não estou falando isso porque eu sou brasileiro. Eu acho o Brasil o país mais bonito do mundo geograficamente. É o país mais rico do mundo nos seus minerais, tudo o seu potencial, né? Água, tudo o que você pensar no Brasil, não falta nada. O povo brasileiro não é um povo ruim, é um povo bacana, fácil de se lidar. Eu acho que o tempo vai melhorar o país. Só o tempo, entendeu? Vai vivendo e a coisa vai melhorando por si só. Você está vendo que isso... Nós estamos num momento atual de mudança no país, de presidente novo, tudo. E as coisas devagarzinho já estão mudando também, né? Então, eu acredito que a longo prazo o Brasil ainda será um dos melhores países do mundo. Ele já é. Só que o pessoal não está sabendo fazer ele ser, entendeu como é que é ou não? Sim. Porque potencial o Brasil tem. Puxa, as melhores praias do mundo estão no Brasil. É, não é verdade. Eu conheço e sei o que eu estou falando. Então, as riquezas minerais, tem país que tem tanta riqueza como tem o Brasil? O setor agrícola, espetacular, tudo que você planta aqui tem. Na hora. Nasce árvore, tem fila de casa. É um país rico, rico em água. O que nós precisamos melhorar é a cultura do país. O país é ótimo. O país é excelente. O povo tem que melhorar. E os nossos políticos têm que melhorar. Mas quem vai melhorar a política no país é o povo. Aprendendo a votar. Há quanto tempo o brasileiro voltou a votar? Depois do regime militar que nós começamos a votar de novo. E por isso que houve muitos erros aí em eleições. Tanto é que o primeiro presidente eleito foi cassado. E vários presidentes já tiveram problema aí e foram cassados também. isso aí é um conflito que existe em todo o país que está crescendo. Isso vai acabar uma hora. O povo vai aprender a votar, vai aprender a lidar com a sua economia, com o grave problema do Brasil econômico, a má distribuição de renda. E fazer esse país gerar possibilidades de mais empregos. Porque o país é grande. Para você ter uma ideia, a China tem quase 2 bilhões de habitantes, a Índia, a Rússia, os Estados Unidos é bem habitado. O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. O Brasil não está habitado ainda. O Brasil não está devidamente, o Brasil não tem uma população num país continental que falta muita gente aqui ainda. Por isso, nós somos um gigante que precisa ser melhor trabalhado. Você está assistindo ao programa Empresários em Destaque que nesse momento vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Portal SB Notícias. De acordo com dados do Google Analytics, com base no mês de maio de 2019, são mais de 105 mil pessoas que acompanham mensalmente o Portal SB Notícias. É isso mesmo! Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque que hoje traz como entrevistado o radialista Jairo Camargo Neves. Jairo, vou usar uma afirmação sua. Eu fiz a minha vida valer a pena. O que na essência isso significa, Jairo? É uma coisa que você perguntasse para mim o que eu acho da vida. Porque a vida, eu lendo um poema, agora não vou nem acho que lembrar o nome do poema e nem de quem fez ele, porque faz tanto tempo que eu li e fico gravado. chama-se A Vitória na Vida. É um poema, eu vou trazer esse poema para você. Por favor. É um poema espetacular. O começo dele diz assim, A vida é um combate que os fracos abate e os fortes conduz. Se pensa ser vencido, vencido estás. E daí vai para frente. É um poema espetacular. É um poema em inglês e traduzido para o português. A vida é uma luta que forja os campeões e derrota os mais fracos. Muitas vezes o cara tem um puta de um físico, parece um leão e tal, parece um tarzana, mas muitas vezes a cabeça dele não ajuda. E muitas vezes um homem pequeno, magrinho e tal, tem uma cabeça brilhante. É um gênio. a vida tem tantos tantos contrastes que deixam a gente surpreso. Portanto, você tem, quando eu digo você tem que fazer a sua vida valer a pena, é porque quando você olhar para você mesmo e falar puxa vida, não, isso que eu consegui foi através do meu trabalho, foi da minha capacidade. Não é? porque quando se diz que a vida é uma luta, é uma luta mesmo. Vou dizer, se você for santo aqui na terra, você será engolido rapidinho. Não vai sobrar nenhum fio do seu cabelo e nada de você, porque o mundo é competitivo. Os fracos são abatidos. Porque a maioria das pessoas querem mais. ninguém está satisfeito com o que tem. Cada dia você quer mais, porque você quer segurança. Você quer deixar a sua família numa situação melhor. Você luta para adquirir uma situação, uma fortaleza para manter você e sua família e seus sonhos. E a gente sempre tem os dois. Nunca termina os sonhos. Você termina uma vitória, uma realização, você já vai querer outra, porque é isso que motiva a viver. Você querer mais. Não é ambição. O senhor não é ambicioso? Não. Quem não é ambicioso nada tem. Então, se você entender que existe a ambição, é do cara trilionário que vai roubar para querer manter a fortuna. Isso é uma ambição desonesta. Isso é uma ambição de trabalhar e conquistar. O Jário, nessa linha, eu gostaria muito de saber, falando do conceito agora do sucesso, eu queria saber qual é o seu conceito sobre isso. Sobre sucesso? É. Sucesso é o trabalho. Porque se você trabalha bem, se você, só que tem uma coisa, tem gente que não gosta de mim, que eu acho até uma burrice não gostar de mim, porque eu sou um cara bom. Então, é verdade, o cara pode não gostar da cor do meu olhar, pode não gostar do meu sorriso, do meu jeito de andar, certo? Mas, a pessoa que me conhece acaba gostando de mim, porque eu não faço mal para ninguém, sou produtivo, mas tem gente que não gosta de mim, principalmente alguns que trabalharam comigo, porque eu sou meio exigente. fora do trabalho, eu sou alegre e escutraído, mas a hora que eu estou trabalhando, eu quero fazer o melhor que eu posso fazer, não é? Sim. Porque, primeiro, que ao mesmo tempo que eu perco para fazer um serviço mal feito, eu perco para fazer ele bem feito, não é? Sim. Então, eu prefiro fazer ele bem feito, porque isso vai me dar o quê? Vai me dar prestígio, vai valorizar o meu trabalho e o prazer de você fazer uma obra, fazer um trabalho que acaba ganhando o respeito dos demais. Porque, quando está conversando, falando, como nós estamos conversando aqui, o povo não é burro, o povo, ele observa a pessoa falando, dizendo, se expressando e é pela maneira que você age, pelo seu comportamento, é que você atinge o sucesso. Porque o pessoal observa você e fala, esse cara está falando a verdade, ele não está mentindo. Porque tem nem que ficar falando bonito, desconversando, floreando, esses caras não merecem credibilidade. É o discurso vazio, Jair? É o discurso vazio, o povo não é burro, o povo sabe quem está falando com o coração. O povo sabe disso. Essa é a razão do sucesso. O sucesso só chega a quem trabalha firme por ele. E o sucesso é obtido como? Através do quê? O que você chama de sucesso? Eu acho que é o alcance da plenitude existencial do meu ponto de vista. Como? A plenitude existencial, aquele momento que vale por si mesmo. O sucesso é o reflexo do seu trabalho. Porque você vencer, chegar em primeiro, não é difícil. O difícil é você manter. Aí é que está a arte. Concordo. Você manter, chegar lá em cima, muitas vezes, eu conheço um cara aí que subiu que nem um roxão e desceu que nem a vareta. Subiu que nem um roxão e depois desceu que nem a vareta. O importante é você conseguir o sucesso, mas preservá-lo e preservar também a sua imagem, porque a imagem da pessoa é muito importante. Sim. Né? Você tem que fazer sempre da sua imagem que ela seja o quê? Respeitosa. Que as pessoas olhem para você e te respeitem. Eu fico até irritado muitas vezes, não sei se é por causa da idade, o que que é. Os negros, chegou o seu Jairo, eu fico incomodado com o seu Jairo, porque eu não gosto que me chamem do seu Jairo. Não gosto mesmo. Mas depois eu fico pensando, pô, se eles me chamam do seu Jairo é porque eles me respeitam. Sim. Não é? Então, o sucesso é uma mistura do trabalho bem feito, da imagem positiva, da sinceridade na sua manifestação e na conservação. Jairo, adentrando agora num ambiente, numa atmosfera mais transcendente, quero falar de fé. O que ela representa, Jairo? Primeiro, saber qual é a sua e o que ela representa na sua vida. O exercício da fé. A fé? Isso. Quem não tem fé não tem nada. Se você não tem fé, eu acordo pela manhã todos os dias, além da minha prece natural que eu faço, porque eu sou um cristão, eu não sou muito de ir em religião nenhuma, eu já fui em milhares de religião, mas eu sou cristão, eu acredito em Deus e acredito em mim. Então, eu acordo do dia de manhã, muitas vezes eu penso assim, bom, mais um dia, mais uma batalha, porque cada dia é uma batalha, não é? Você vai ter que vencer mais um dia, curtir mais um dia. Então, se você não tiver fé, porque no dia a dia você encontra de tudo, você encontra o otimista, você encontra o pessimista, você encontra o cara que vai fazer você rir e encontra o cara que vai querer te provocar para uma briga, para te encher o saco, você vai ter que engolir sapo, todo mundo passa por isso. Você vai me dizer que no seu dia a dia você não tem momentos de alegria e de sabor? Com certeza. É, não é, então. De formas que a fé, se você não tiver ela, a fé é a sua vida. Você tem que ter fé na sua vida. A vida inteira você tem que ser uma pessoa de fé, porque a fé é a crença que você pode, que impulsiona você para frente. Agora, Jairo, eu queria muito te ouvir nesse sentido. Falando agora um pouco de referência. Se você tivesse a oportunidade, Jairo, de sentar, tomar um café de uma tarde inteira com uma pessoa que você não tem acesso hoje, quem seria essa pessoa, Jairo, e o porquê? Uma pessoa que eu não tenho acesso. É, que você não tem acesso, mas que você admira e que gostaria de sentar uma tarde para conversar com ela. Olha, você vai me desculpar, essa pergunta também me surpreende, porque eu vivo no meu dia a dia daquilo que aparece na minha frente. eu não tenho esses desejos de querer... Eu vivo a minha vida do jeito que ela vem. Do jeito que ela aparecer na minha frente, eu vou conversar com quem aparecer. Eu não tenho essas pretensões, eu não fico me iludindo com ilusões. De ilusão também se vive, claro, mas não tenho admiração extraordinária, fora do normal. Não sou um fã apaixonado por nada de extraordinário. eu vivo a vida, eu não tenho esses desejos assim de... Para mim, tanto faz conversar com uma pessoa mais simples, porque eu tenho uma coisa na minha vida que eu tenho desde garoto. Isso nasceu comigo, certo? Eu converso tanto com um milionário como com uma pessoa mais simples, mais humilde, da mesma maneira. O que eu sou aqui, estou sendo aqui agora, eu sou na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, sou na rua, sou em festa, eu encontro você aqui, ou encontro você no lugar onde é um reinado, essas coisas, para mim, eu trato o rei como plebeu, da mesma maneira. Não faço diferença com ninguém. porque a vida, você não sabe amanhã ou depois, eu já conheci muito cara que era poderoso, milionário, e que muita gente... E que de repente ele caiu e virou nada. E conheço muita gente que não tinha nada e hoje é um gigante. Então, você não sabe o que você pode encontrar tanto na subida como na descida. Não é? São frases feitas? São, mas é a realidade. Mas é a realidade. É a realidade. Jairo, agora já nos encaminhando para o final desse nosso bate-papo, que para mim foi muito nutritivo, eu gostaria que você me dissesse qual é o seu legado, o que você pretende deixar, Jairo, para as pessoas que tiveram oportunidade de te conhecer? Aí eu volto na mesma batida, a mesma batida que é a base da minha vida. Eu posso brigar com você mas eu sou cidadão, eu brigo com você na hora e brigo assim de maneira verbal, né? Porque eu não sou um homem violento, eu não sou de briga. Eu estou dizendo briga de ponto de vista, de opinião, mas é na hora. Passou dali para frente e acabou. No outro dia eu converso normalmente com a pessoa, não tem nada. Eu brigo por ideias, sabe? Brigo, muitas vezes eu posso estar errado porque eu também sou um ser humano e posso, muitas vezes, estar querendo defender uma causa perdida, né? Sim. Mas por não me julgar burro, eu me julgo um cara inteligente, eu não brigo por causas erradas, porque só um ignorante, um boçal, luta por aquilo que não merece. E às vezes o problema nem é dele, né? Não. Então, eu acho que eu vivo minha vida todos os dias, eu não vejo nem nada que, no máximo, nem mínimo, nada. A vida é a vida. A vida é uma coisa que você, você deveria perguntar o que é a vida. A vida é um negócio tão fantástico que se você, aí vou voltar no negócio que você perguntou, se eu não tiver fé para viver, se você não acreditar em você. Porque a força não está no seu físico, está na sua vontade. Essa é a maior força que existe na natureza. A força de vontade. Muitas vezes a pessoa não tem vontade, ela acaba sendo derrotada, não é? Você precisa ter vontade, determinação de viver. Essa é a razão da vida. Jairo, de antemão eu quero te agradecer pela sua presença aqui, foi muito nutritiva a nossa conversa, muito mesmo, fiquei muito feliz. Aliás, essa não era só a minha vontade, você sabe a vontade da equipe de trazê-lo aqui para a gente participar? Não, mas a gente sabe o que vocês precisarem, pode ver. Meu, só não confundam que a gente, como ser humano que nós somos, que é o ponto básico nosso, é você admitir que você é um ser humano, que você não é imbatível, que você não é insuperável e é por isso que você tem que lutar todo dia para se melhorar. O homem só se melhora com o tempo, ele vai vivendo a vida, a vida é onde são, é a maior escola do mundo, vocês já te falaram isso, a vida é a maior escola do mundo porque tudo que você aprende nela você não esquece mais, é nos erros que você aprende, quando você erra no negócio você volta a errar de novo? Não, a não ser que você seja um ignorante, mas não sendo, então a escola da vida é a escola mais cara do mundo, que é onde você aprende com o sucesso ou com a derrota. Está dito. Jair Camargo Neves, mais uma vez agradecido pela presença, saúde e paz e vamos que vamos. Obrigado. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Essa entrevista também será reproduzida pela Rádio Brasil no próximo domingo a partir das 9h30 da manhã. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto